Oi, boazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, espero que vocês estejam também Eu tô feliz hoje, fubá, porque eu vim ver aqui O que vocês mandaram pra mim na caixa postal, fubá do céu Nossa, agora é do Natal, mas parece que tombou um caminhão Do falso na minha cara, né, isso ali, ó Um monte de as coisas, gente do céu Nossa, é caixa e tipo de caixa Eu tô logo infeliz, é o carinho do cês, né Fico feliz do cês se preocupar de mandar alguma coisinha pra mim Fico feliz de tá abrindo aqui Fico feliz de cês tá junto comigo, viu? Antes de começar a abrir e tal, fubá, se inscreve no canal Quem tá assistindo esse vídeo sem tá se inscrito, tá assistindo e clandestino Eu não sei o que aconteceu, gente É Natal, é Ano Novo, é Dezembro E tem uma jaguarada assistindo sem se inscrever Ah, eu vou falar bem a verdade mesmo Gente, se inscreva, não seja coração peludo comigo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai mandar mais vídeo pro celular de cês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá do céu A primeira fubá essa daqui é da Leila e da Alda Eles são de São José do Rio Preto Vamos ver o que que tem aqui Deixa eu ver aqui, vem só na beirinha pra não estragar o que que tem dentro, né E olha que bonitinho, aqui veio uma capivarinha aqui, tá vendo? Olha que belezinha, fubá do céu Com um passarinho em cima ainda Olha lá, tá saindo, fubá, eu tô me sentindo aquelas paniquetes quando vai Vai puxar o prêmio, né? Vai puxando e fazendo drama Aí é drama mesmo, porque não tá saindo? Ai, gente, eu vou ter que rasgar aqui, fubá Porque sem querer cês colaram Tá colado por dentro, peraí Pronto, saiu a ficha aqui, fubá, ó O cartão de Natal com a mais belezinha do presépio, ó Feliz Natal e Próspero Ano Novo, Leila e Alda E aqui veio a cartinha desse, deixa eu ler a cartinha aqui pra vocês ver São José do Rio Preto, 23 de novembro de 2021 Oi, fubá, tudo bem? Hoje o dia está extremamente ensolarado Com o céu limpo, sem nenhuma nuvem Aqui em Rio Preto É quase sempre assim, tão quente quanto a piscina do Satanás Ai, crepe E a mãe Alda começou a assistir seus vídeos e se apaixonou Logo se inscreveu no canal para não ser clandestina Tá vendo, gente do céu? Não sei o que tá faltando já pra escrever ainda E ficou viciada Não parava de falar de você, seus índios Com isso fez com que eu me inscrevesse também e me viciasse Amamos seus vídeos, morremos de rir Nos ajuda a passar o tempo e ficar bem Também te persigo no Instagram e adoro suas postagens Gente, lá no Instagram tem coisa que não tem aqui no YouTube Então se vocês não vão lá no Instagram, vocês perdem Vocês estão comendo de barriga Vocês precisam lá Que seu canal cresça cada vez mais Que todo mundo te persiga no Instagram E você seja muitíssimo feliz Manda um grande beijo para a patrocinadora oficial do canal E para aquela cachorrinha linda demais que a gente ama A Pantera Um grande beijo Ai, que chique, gente do céu Olha a cartinha deles, tudo enfeitadinha aqui Com o coraçãozinho Adorei Leila Yalda Um beijo no coração de vocês Obrigado por estar junto comigo Obrigado por me perseguir no Instagram também, né? Que eu fico louco de feliz também Que vocês estão me vasculhando na internet Deus abençoe Próxima, Fubá É... Do Rogério e da Cristina De Marechal Hermes Rio de Janeiro Nossa, nunca ouvi de falar dessas datas Mas vamos abrir aqui para dizer Marechal Hermes Cada cidade que existe, né? O nome da minha cidade, gente, é Coronel Macedo Fica no estado de São Paulo Mas antes de chamar Coronel Macedo Chamava Revorta E não era Revolta e eu que estou falando Revorta, não Revorta era o nome Porque é o jeito que a turma falava Deve até ter um ditado que fala aqui da minha cidade Quem bebe a água da Revorta Sempre volta Eu voltei, querida Então vocês virem aqui Vocês beberem a água Vocês vão ter que voltar Vamos abrir a porta da esperança Oi, Fubá Primeira cartinha Rio de Janeiro 24 de novembro de 2021 Fubá do céu Hoje aqui Onde resido Está o dia louco de nublado Eu adoro quando vocês escrevem o jeito que está o dia dos céus aí Para poder imaginar Porém Um dia feliz Por podermos te enviar essa lembrança Nesse fim de ano Para representar nosso afeto por você A mãe A pantera E a capivara Seu canal é uma luz na net Espero que goste Eu que mesmo fiz Bom, vamos ver aqui Espera aí Está abrindo aqui Abrindo aqui Para não estragar, né Fubá Ai meu Deus Olha lá Para mim nunca mais ter Pesadelo na minha vida Esse aqui é o filtro do sonho, né Diz que o sonho bom Vem pela janela E passa pelos buracos O sonho ruim Gruda aqui Que nem mosquito Na teia de aranha Olha lá Que bonito, Fubá Esse dia eu estava tendo Uma sonharada feia Uma sonharada ruim Que eu não sei o que significa O importante é Aqui, ó Ter um filtrinho de sonho agora É impossível ter um pesadelo, Fubá Se eu acordar assustado Gritando no meio da noite É porque o colchão Está com um percevejo Deu coceira Mas não é o sonho, não Lembra aquela música Que falava A purga e o percevejo Fizeram combinação Se vocês lembram dessa música Já sabem, né querida Está no grupo de risco Rogério e Cristina Um beijo no coração de vocês Obrigado por estar junto comigo Obrigado por lembrar de mim, viu Deus abençoe O próximo Fubá é esse Deixa eu ver da onde que veio Não tem destinatário É da Claudinei É médica Não estou sabendo a letra direito São José dos Campos, eu acho Vamos abrir aqui pra ler Olha a caixa dela Tudo enfeitada, Fubá Cheio de coraçãozinho Cheio de as coisinhas Fubá online Adorei Vamos abrir aqui Espera lá que está abrindo aqui Olha aqui, ó Para Fubá com carinho De Dani, Ney e Ravi Agora eu falei certinho aqui, ó Achei um lugar que escreveram Com a letra que eu consegui entender Olha lá Primeira cartinha aqui, Fubá São José dos Campos 30 de 11 de 2021 Olá, Fubá Aqui em São José Está mega calor E aí? Ai, aqui hoje está abafado, abafado Com o passarinho Botar o ovo no ninho E o ninho cair no chão Pega fogo no ninho Cozinha o ovo do passarinho É só berro do cuidado É papo a Chupim, né? Que diz que Chupim gosta de comer o ovo dos outros passarinhos A mãe falou que o Chupim Medivites que come Não sei se é verdade Ou é falação da mãe Mas diz que eles comem o ovo dos outros passarinhos Então se cai Pelo menos já come o ovo cozido, né? Que é um prato diferente Fubá, quem nos apresentou seu canal Foi nosso filho de 6 anos, Ravi E eu e meu marido Amou seu canal E não deixamos de ver um vídeo sequer Todos aqui somos inscritos E te seguimos no Insta Está vendo? No Insta, querido Não é só aqui, não Eu quero chuva de gente hoje lá no Instagram Fazendo um pererefo na minha vida Fubá, meu filho Dá muita risada Quando você segura o liquidificador E balança Nos seus vídeos de receita Fubá, amamos você Que Deus te abençoe Beijo da mãe da Pantera Vamos ver aqui Oi, Fubá Eles mandaram pra mim Esse negócio aqui Com que fala É tipo de um mirabel, né? Só que um mirabel redondinho, Fubá Que vem lá no mercado Ai, agou a minha boca Eu falei mercado Cheguei e engoliu Um copo de guspo agora Veio esse daqui também, Fubá Olha só Essa semana eu fui lá no mercado E vi isso daqui Falei, acho que eu vou levar, né? A hora que eu vi o preço, querido Eu falei, acho que eu não vou não Voltei pra trás Que nem o Marco Jackson Ah, é uma chips Cobra muito caro nas coisas Mas só que vocês mandaram pra mim Que eu não tive coragem de comprar, Fubá Tô doido pra experimentar Vocês não imaginam A vontade que eu tô experimentando isso aqui Pra saber o sabor E mandaram também, Fubá O que que é isso? Ah, e é uma lata de biscoito Mas o que que vem dentro? Ah, biscoito Deve ter uns biscoitos aqui, Fubá Eu não vou abrir agora Porque eu vou deixar pro vídeo de abrir nas coisas Mas olha essa lata, Fubá do céu Só a lata achar um presente Que eu sou da época Que qualquer lata virava as coisas, querida A lata de mescal A lata de nestom Que vinha com a panelinha A lata de óleo Tinha a lata de óleo quadradona Da antigamente Gente, só sem lembrar dessas latas Um beijo fazio Que vocês vivem, querida Que eu já tô com o pé lá também Ai, não vejo a hora de experimentar Essas coisas aqui, gente De verdade Preciso e necessito Eu tô com um lombrigo Implorando na minha barriga Fazendo assim, ó Daniele, Javi e Ney Um beijo, gente Obrigado Um beijo no coração de todo mundo, viu? Obrigado por estar junto comigo Obrigado pelos presentes E muito obrigado pelo carinho E obrigado especial do Javi De ter achado eu Deus abençoe Próximo, Fubá Esse É da... Maria José Eu acho que é isso De Itapuranga Goiás G.O. é Goiás, gente? É Goiânia Ai, meu Deus Eu não vou ser É Goiás, né? Ou é Goiânia? É pra esses lados aí Né? A minha professora de geografia Deve estar se remexendo no sofá agora, né? Vamos abrir, Fubá Ver o que que eles mandaram Tá abrindo, tá abrindo Calma lá É agora, querida Ai, Fubá Abriu, espera aí Já cacei uma cartinha aqui Meu Deus do céu Ai, ela mandou 200 reais pra mim, Fubá Ai, mas não precisava Precisava Mentira Ai, eu fiquei feliz Não vou se fazer, não Gostei, sim Ó, vamos ler a cartinha, gente Lembrei da avó A avó dava sempre dinheiro escondido pra mim Ação da avó Tô tentando saudade Itapuranga, Goiás 23 de novembro de 2021 Fubá Que Deus te proteja Boas festas Um ano novo Cheio de saúde e paz Uma pequena ajuda pra cesta básica Você é muito especial Maria José Ai, não é pra mim É pra cesta básica Já vou incluir lá pra comprar Cesta básica pra turma Olha Você pode ter certeza Que eles vão ficar loucos de felizes Praticamente duas cestas Mais duas famílias Que nós vamos ajudar Olha eu já querendo Meter a unha no dinheiro Nessa básica Enquanto a turma sai falando de mim Eu não posso achar ruim, né Fubá Eu já tava com dinheiro na porta da loja Voltei pra trás Nem bago Jackson, né Ó, daí ela mandou aqui pra mim Fubá Vamos ver aqui Abri a sacola Ai, que vergonha, senhor Fui pego com a boca na botija Na hora que a mulher já tava embrulhando a minha brusinha Vamos ver o que que é Ai, que bonito Olha lá, Fubá Duas rosas Mas não é só uma rosa É uma rosa rumorosa Gente Eu não tô a cara daquela Rosa palmeirão Qual a novela que tem a rosa palmeirão, gente do céu Que ela colocava a rosa onde que era? Aqui que ela colocava? Olha na cabeça Eu não lembro Vai, olha Se você lembra da novela da rosa palmeirão Escreve aqui pra mim embaixo Ai, já vou colocar em cima dos meus puffs Vai ficar lindo Olha que trabalho bem feito, Fubá Vou ficar louco de chique Vai ficar a sala do glamour, querida Maria José Um beijo Um beijo Obrigado Obrigado, obrigado meu Para os presentes Obrigado pelo carinho Obrigado pelo dinheiro Para nós ajudar a sua família Eu vou comprar assim Uma receita básica Para poder estar distribuindo E obrigado por lembrar de mim Viu? Fico tão feliz, gente do céu Não sei se ele é tão longe Mas se ele lembrar de assistir Eu lembrar de estar junto comigo aqui Deus abençoe Vocês são o amor de pessoa Próximo, Fubá, esse Ele é da Maria Da onde a dona Maria é? Eu não estou entendendo aqui Parece que é a Inglaterra Que está escrita aqui, querida Liverpool, England Para quem não assiste o Discovery Channel Eu acho que... Gente, isso aqui é a Inglaterra? Vamos abrir para nós ver Meu Deus Esse aqui cruzou o oceano Espera aí Está quase, Fubá Está quase Está abrindo aqui Ai, consegui, Fubá Espera lá Fubá, querido Os seus problemas de tomar cerveja quente Acabaram Gelo reutilizável Que eu não deixo a sua bebida aguada Um pack para você E o outro para a mãe Abraços aqui de Liverpool Fubazinho Eu moro na Inglaterra Na cidade de Liverpool A terra dos Beatles Gente Uma coisa praticamente Lá no quintal dos Beatles Aqui em casa, querida Beijos, Fubá Mari Oi, gente Eu nunca tinha visto isso Deixa eu mostrar para vocês Vou abrir aqui Ó, veio um monte E daí É um gelinho Ai, que interessante Mas, gente Às vezes a gente bebe Um pouquinho mais da conta Vai, a gente até bebeu Nossa cerveja A gente engoara Vou preparar aqui, ó No goto Daí você está lá A tua vai falar Meu Deus Ele bebeu demais Ele quer gorfar Mas a gente engasgando Quase bebo Jesus Com isso aqui na goela Eu fiquei louco de curioso Eu vou querer sim Testar Olha lá, Fubá do céu Nossa Nesse verão Não deixa a cerveja esquentar Beba que nem uma égua Ou senão Você coloca um gelo desse Ai, adorei Louco de interessante Ai, Mário do céu Um beijo para você Um beijo para os Beatles Um beijo para a rainha Um beijo para todos vocês aí Qualquer hora eu passo E tomar um chazinho Com vocês Na hora que buzinar Um carro aí na frente Se for o da polícia Que vai buscar eu Deus abençoe Obrigado por estar presente Na minha vida Gente do céu De longe assim Você se preocupa Em mandar um presentinho Para mim Eu só tenho a agradecer Mesmo, viu Não sei nem o que falar Tem hora que não tem nem palavras Me sinto um dicionário vazio Gente, esses foram os presentes De hoje, então Que embaixo tem playlist Tá lotada por vocês Calma, calma Que logo eu vou abrir mais coisa Tem várias coisas aqui Para abrir o Fubá Várias caixas Várias encomendas Só as contas Que eu tô apartando Tô deixando Fugendo a edíplice É coisa que eu não tô vendo Lembra de trazer mais gente Para o canal Importantíssimo Fubá do céu Eu vou ficar feliz Festa de fim de ano Gente, por favor Silvio Santos Me traga a gente Para o canal Aqui do lado Tem dois vídeos Esse sim Assinta os dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Que o fim do ano Tá aí E a mágoa Nós deixa Para o ano que passou E vamos Ano novo Dentes novos E sorrisos novos Tchau Fubá Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo